Doutora Lua, você leva esse senhor aí, pelo amor de Deus, mané. A gente busca lá no hospital, né? Não, não, eu não quero ir, não. Eu não quero ir, não. Eu tô bem. Rala, rala. Mete o pé. Caralho, mané. Você não tá bem, não. Eu preciso ir pro hospital. Voltou, voltou. Tá fodido. Voltou? Voltou? Que isso, gente? Que isso? Caralho, ô. Moleque. Não, peraí. É por defesa. É por... Legítima defesa, gente. Caralho. Caralho. Que doideira, mané. Caralho. Mano, do céu. Mano...